Deixar também de registrar a minha solidariedade ao jornalista cinegrafista, Santiago Andrade, que foi covardemente assassinado. Olha, sinceramente eu não entendo muito esta posição de certos movimentos que vão para a linha do espancamento, do quebra-quebra, como se isso ganhasse a opinião pública. No mínimo é um ato de insanidade, de burrice e ainda tira a vida de outros. Senador Jorge Viana, eu às vezes comento um pouco da nossa geração, da nossa trajetória. Nós que pelhamos e lutamos contra a ditadura, onde se saíssemos à rua, éramos espancados, muitos eram presos, torturados e assassinados. De cara limpa. Eu saí numa oportunidade, em plena ditadura, de canoas com 5 mil trabalhadores, cheguei em frente ao Palácio com 30 mil. E o Rio Grande sabe dessa história. E não pisamos numa grama. Eu dizia, não precisa botar aqui polícia. A grama não será pisada, vidro nenhum será arriscado, e o Palácio não será invadido. E seria invadido se a gente quisesse. Calculo, com 30 mil homens, Jair Soares, governador, em frente ao Palácio, em cima do caminhão, coordenando o evento. O Palácio não foi invadido. Cortaram o meu som, para mim, não controlar o movimento. E eu comecei naquela técnica que nós aprendemos, e dizia, e a turma repetia, não, eles diziam não, não a provocação, não a invasão. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E aí uma comissão foi recebida, então, pelo governador, na época, sem nenhum problema. Eu não consigo entender que palhaçada é essa, de estar matando as pessoas na rua e acham que é bonito, e tem quem defenda ainda. O senador Gálvaro Dias, por favor, uma parte seu. O senador Gálvaro Paim, eu apartiei já a senadora Ana Amélia na manifestação de solidariedade, diante desse drama vivido por uma família, por profissionais de imprensa, pelo país, enfim. Mas eu quero ser um pouco mais objetivo e claro em relação à questão dos mascarados, aqueles que se acovardam e procuram o anonimato para praticar a violência, a brutalidade, os mascarados. Eu entendo que seria legítimo da parte da autoridade policial retirá-los da manifestação e prendê-los até o final da manifestação. Retirá-los. Ou retirem a máscara e mostrem as suas faces para participar da manifestação, ou fiquem detidos por precaução, é uma medida cautelar adotada, neste caso, pela autoridade policial, fiquem detidos até o final da manifestação, para que não coloquem em risco a vida de pessoas que são livres, que são democratas e que vão para as ruas na esperança de melhorar o país. Os que vão para as ruas em manifestações pacíficas o fazem na esperança de melhorar o país e devem ser protegidos pela autoridade policial. E esta é uma medida preventiva. Ou tirem a máscara e mostrem as suas faces, ou então fiquem detidos até o término da manifestação. Eu vou além, senador Raul Valdias. No nosso tempo, nós retirávamos. Vem alguém de máscara, seja infiltrado, já quem for, para que ele esculhambar o movimento, nós retirávamos. Retirávamos do meio do movimento. E eu sempre dizia para o colega, olhe para o amigo ao lado, se tiver alguém fazendo provocação, aponta o dedinho para ele, que nós vamos aí pegar ele e tirar ele do movimento. É isso que o movimento tem que fazer. Talvez a polícia, no seu conjunto, não tenha condição de lá no meio de, quem sabe, 100 mil, 200 mil pessoas, ver quem é o indivíduo que está ali para destruir o movimento. Eu sou totalmente favorável ao movimento. Já dei depoimento à tribuna. Quando começou o movimento, lá em junho e não agora, acho que tem que pressionar mesmo. Eu só acredito que o Legislativo, Executivo e Judiciário vão atender as demandas populares pressionados, como dizia Mandela e como disse também Lula mesmo no exercício da presidência. Não acredito em acordinho aqui, acordinho aqui, acordinho ali. Veja a questão da dívida. Acordamos com todo mundo, desculpa a expressão, com Deus e o mundo, que íamos votar em dezembro, depois não votou em dezembro. Depois o cargo de votar em fevereiro, não votou na quinzena de fevereiro. Agora eu vou falar aqui, que jogaram para março. O que eu quero tentar mostrar aqui, que é inaceitável. E a própria população deveria, no meio de um movimento, tem neto meu, filho meu, que vão para os movimentos e que vão. Que é o que eles entram e vivem e saiam vivos. Mas tem que haver um mínimo de coordenação de um movimento que não pode perder a liderança para quem quer lá quebrar e matar. Olha, tem que afastar, tem que olhar. Ah, se o cara do lado está lá para ferir alguém, para matar alguém, como é que eu vou compactuar com isso? Então é preciso dar um basta nisso. Eu diria, sr. Raul Valdir, dou a parte novamente a V. Exª, que esse é um crime anunciado. Quem não sabia que isso ia acontecer? Todos nós sabíamos que era questão de dias. E outros poderão acontecer se não houver uma reação da população. E, claro, dentro do possível, por aqueles que fazem a segurança do patrimônio público e das vidas da população, que é a segurança pública. Esse é um crime que estava sendo anunciado há muito tempo. Ninguém tinha dúvida que mais hoje ou mais amanhã isso iria acontecer. É inaceitável. Não é porque é um cinegrafista ou um jornalista. É um brasileiro, é um homem de bem, que estava ali trabalhando, e trabalhando ele foi covardemente assassinado. Apenas para complementar, eu agradeço a gentileza de vossa excelência. Os manifestantes, o movimento e os manifestantes não aceitam, não aceitam as faixas de partido político, bandeira de partido político, de sindicato, de entidade. E fazem muito bem, e fazem muito bem. Mas é muito mais democrático. Exato, que seria mais democrático. Mas fazem muito bem para não partidarizar a manifestação. Mas eu creio que seria muito mais adequado arrancar essas máscaras pretas do rosto desses black blocs, ou sejam lá o que for. Eu imagino que seria uma atitude legítima de defesa do movimento. E da própria democracia e cidadania. Exato, e da democracia. E mais, eu creio que a autoridade policial tem condições sim. Porque esses mascarados estão sempre à frente. Para agredir a polícia, para depredar o patrimônio público ou privado. Então eu creio que a autoridade policial tem sim condições de prendê-los no ato. Eu até acredito, senador Alvo Dias. Mas eu estou aqui na tribuna, muito naquela linha. Eu fazia palestra esse fim de semana em Rio Grande. Fiz uma palestra recentemente no Fórum Social Mundial. Em vez de transferir para o outro a responsabilidade, nós, tem que ser a cariçoga do centroavante. Bota a bola no peito, joga no chão, vai lá e mete o gol. Traz para si a responsabilidade. O movimento social tem que assumir um pouco mais a responsabilidade. O movimento tem que ter lideranças. E lideranças responsáveis. Agora, é crime se liderar um movimento? Não é crime nenhum liderar. O que não pode é liderar para o mal. Porque o que está acontecendo? Como não tem liderança, vem aquele que quer ser líder na marra, irresponsavelmente, e sai, bem dizer, atirando nas pessoas. Matando pessoas. O que é isso? Isso é banditismo. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, concordar que um fato como esse passe como... Ah, mais um que morreu. Como eu estava numa audiência pública hoje de manhã. Ah, mas foi mais um, mais outro que morreu lá num acidente, numa empresa, ou num prédio, ou numa construção. Não é mais um. É uma vida que se perdeu. E tem que ser cuidado e tratado com a doença da lei. Em todos os casos, que seja lá, numa empresa, ou na rua, ou na porta de um colégio, ou numa passeata, com vida não se brinca. E, por isso, eu não poderia deixar de mostrar aqui a minha indignação, dando todo o valor ao movimento social e à pressão popular, que é legítima. Legítima. Agora, no estágio que está aqui, que nós vimos, isso não é nem brincadeira. Isso é muito... Eu, por Deus, é brincadeira. Brincadeira, coisa nenhuma. Isso é covardia, é um crime de hondo, covarde, que faz sobre alguém que está trabalhando. Senador Monsalguildo. Tchau. Em seguida, senador Renan Amélio. Eu comecei. Senador Paim, o que me admira é que as inteligências, o serviço de inteligência da Polícia Civil, militar, a própria BIM, o serviço de inteligência do Ministério da Justiça, das Forças Armadas, não façam um trabalho conjunto, de forma, a identificar e buscar, digamos assim, no nascedor esse grupo de pessoas que se organizam dessa forma para desorganizar o país, para desorganizar a democracia. Então, eu entendo que, além de fazermos a defesa, a participação pacífica e ordeira de manifestações de qualquer tipo de associação ou, enfim, conjunto de pessoas, mas não podemos aceitar que um grupo contamine esses movimentos que são legítimos e, pior, o Estado não demonstra capacidade de, vamos dizer assim, desbaratar essa quadrilha, porque é uma quadrilha, na verdade. É quadrilha, sim. É quadrilha. O termo correto é isso. é realmente fazer um mutirão, já que, independente de ser Copa ou não ser Copa, o que nós estamos falando aqui são de vidas humanas e que nós não podemos realmente passar essa imagem, tanto para nós brasileiros quanto para os estrangeiros, de que somos um país, digamos assim, sem nenhum tipo de segurança. Muito bem. Eu acho que o termo é quadrilha mesmo. Não tem nada a ver de ser contra ou a favor da Copa, contra ou a favor do gasto público aqui ou ali, o querer protestar até contra o Congresso, que proteste e é legítimo. E a vida é assim. Assim caminha a humanidade, alguém diria. Agora, começar a matar, quebrar, tirar a vida de pessoas e achar que... E pessoas inocentes, o menino está ali trabalhando, está ali trabalhando e morrer dessa forma. Senador Anamélia. Senador Paim, Vossa Excelência... Só que iniciou o assunto hoje, inclusive. Senador Paim, Vossa Excelência agora incluiu como parte do processo democrático ao respeito. Respeito à vida, em primeiro lugar. Respeito aos direitos alheios. Respeito à liberdade de expressão. A forma de respeito. E Vossa Excelência incluiu nessa atitude de respeito os acordos. E o senhor disse que se Deus... Foi um acordo feito inclusive por Deus. Vou lhe dizer que se Deus tivesse participado, o acordo tinha saído. Tinha sido cumprido. Então, numa referência à generosidade de Deus sobre a Terra. E dizer à Vossa Excelência que eu queria aproveitar o seu pronunciamento que me faltou quando falei sobre esse episódio triste, lamentável e condenável sobre todos os aspectos. Também concordo com o senhor. Não é apenas o Santiago Andrade que foi assassinado. Um pedaço da sociedade brasileira e da democracia foi violentamente agredido. mas eu queria me solidarizar e cumprimentar o gesto da família do Santiago Andrade que decidiu fazer uma doação dos órgãos desde o momento em que foi determinada pelos médicos a morte cerebral deste grande profissional. Muito obrigada, senador. Muito bem, senadora Anamélia.